E uma coisa que eu queria te perguntar, quantos quilos você engordou? Porque você tá magra, porque eu era uma lua. Eu tô com 36 semanas hoje, eu engordei 11. Tá maravilhoso! Não foi os 9 que todo mundo disse, eu acho que vai chegar uns 14, 13. Maravilhoso! Nossa, não engordou nada, você tá linda, belíssima, já tá enorme, você sabe? Ele é enorme, ele é enorme. Então muito também tá lindo. E tá com 3,200 hoje. Ô Fica, me fala um negócio, você sempre foi muito apegada com criança, sempre gostou muito de criança, né? E fazer Poliana, te trouxe um pouco mais o seu universo, assim? Ai gente, acho que foi um momento, momento... Perfeito, né? Casou, né? É, assim, eu me apaixonei pela Sofia de uma forma bizarra. Porque assim, eu comprocinava muito com ela. Eu convivia muito com todo mundo, assim. Mas a Sofia era uma relação muito próxima. Porque eu gravei até a personagem começar a sair de casa. No começo da novela eu praticamente não saía de casa, então minha relação era só gravada com ela. E ela tem, agora ela vai fazer 13. E você acha que isso deixou você mais maternal? Assim, te trouxe mais vontade ainda de ver o neném? Porque eu acho que quando você trabalha muito com criança também, você sabe disso, você acaba ficando um pouco manha, assim, sabe? Agusta o instinto maternal. Agusta super. Você já tem até como amiga um pouco dessa coisa maternal, assim, com os amigos, né? Eu gosto de cuidar das pessoas. Você gosta de cuidar. E aí depois você começa a descobrir que você tá grávida, você começa a olhar e fala, gente do céu, daqui a pouco tá desse tamanho. É. Como é que vai ser? Eu e Michel hoje em dia, todas as crianças, assim, quando a gente é adolescente em shopping, a gente fala, Ai meu Deus, daqui a pouco eu é meio lindo e eu te adoro. Ai meu Deus, quando chegar essa fase já vai dando, sabe? Imagina. Ai, vê, adolescente, você imagina? Não deve ser fácil deixar assim ir, né? Eu acho que deve ser a fase mais difícil. Eu acho também. Adolescência. Eu acho. Agora me conta uma coisa, ideias, assim, de personagem que você nunca fez, que você gostaria de fazer, que em papel que você fala, cara, eu nunca fiz, quero fazer. Eu nunca fiz uma vilã muito má. E você quer fazer. É um sonho profissional. É, acho que uma vilã eu queria fazer, mas ela traz muito má. É muito legal. É, eu sei. Eu vou falar pra você que eu fiz uma vilã muito legal. Eu sei, eu fiz uma novela que eu não fiz também. E foi muito legal. É. Alô, autores, diretores. Uma muito má. Aqui, ó, Helena Toscano para vilã. E ela, eu vou te falar, ela vai fazer uma mega vilã. Mas eu não acho que eu tenho tanta cara de mocinha, assim. O que que você pensa sobre pessoas que têm filhos muito próximos, como eu? O que que você acha disso? Você pensa nisso? Ah, cara, a gente tá falando disso agora pouco, assim. Então, o que que você acha? Não fala que a galera ligada, então. Eu acho maravilhoso. Você pensa em ter outro? Penso. Você não quer que o JP seja filho único? Não. Não quer. E aí você pensa pra logo? Eu acho que filho único tem aquela coisa, assim, gente. Fica muito, muito único, né? Primeiro que, assim, eu já vim, eu vim na família de três. Então, eu acho que, assim, um fica muito agonistinho. Não, e a Milena é princesinha, tá, gente? Porque são dois velhos. Dois meninos e uma menina. E é mais nova. Princesa. Ah, além de tudo, é mais nova. Gente, pensa. Era tudo meu. Você quer ter mais filhos? Mais um, mais dois, mais três? Então, o ideal seria mais dois, eu acho. Você queria mais dois, sim, entre três filhos? Eu queria ter igual em casa. Porque eu acho que dois, dois começam uma competição. Três vira turma. É, mas três, às vezes eu tenho medo de um sobrar. De dois terem mais afinidade e um sobrar, tá bom? Não, mas aí não é sempre. Porque aí dois tem uma afinidade agora. Tem hora que ninguém quer falar com ninguém, entendeu? Então, podemos esperar mais dois. Então, mas o mundo de hoje tá complicado, né? Mas pelo menos mais um você quer. Mais um, ok. E pra quando? Ah, não sei pra quando, né? Vamos esperar, não sei nem como é ter um. Eu gostaria que fosse bem perto. Eu vou te falar? Ah, sim. Pra mim foi a melhor coisa do mundo. Eu não sei se tão perto quanto o Melinda e o Teodoro, entendeu? Porque aí é tipo recorde. Uma pergunta que eu fiz pra Sabrina, eu falei pra você. Sexo não é gravidez? Então, eu, assim, foi tranquilo. Legal, né? Eu tenho uma certa parte, assim, agora tá começando a ficar um pouco mais difícil. É, até porque agora o pop é outro. É, agora tá começando a ficar um pouco mais difícil. Mais de boa? Mais vontade, menos vontade, esquisito, não? Fazes. Tem épocas que tá muito à vontade, tem épocas que não dava vontade. E você não achou esquisito? Não deu agonia? Conselhos sobre maternidade. Você recebeu muito? Porque as pessoas são muito palpiteiras, né? Muito, muito. Todo mundo tem um palpite, né? Começa com a sua mãe, né? Porque sua mãe sempre, tipo, tudo. Ah, porque eu fazia... Começa em casa. E aí vai pra todos. Lido, eu falo, gente... Você consegue administrar, porque eu filtrava. Fala, pô, isso é legal. Gente, não dá pra saber como ele vai ser. É, é muito de cada um. É uma coisa que eu falo muito. Eu aprendi a ser mãe sendo. Tem umas pessoas que falam umas coisas e você fala... Hum... Ai, obrigada. Hum... Não entendi. Nossa... Não, eu já ouvi coisas bizarras. Tipo o quê? Nossa, você vai ter nesse hospital, mas esse hospital morre tanta gente. Mentira. Ai, gente, que pessoas são pessoas queridas, né? É maravilhoso. Falta um pouco de bom senso, eu acho. Trabalhar na gravidez. Achei ótimo também. Trabalhei até seus estudantes e trabalharia até agora. De boa. Tive problema nenhum. Ai, eu acho que deve ser gostoso. Trabalharia até agora. Deve ser até mais assim. Você tem um brilho diferente. Porque acho que a gente quando tá gravada, tem um brilho diferente. Gente, eu olho algumas cenas, porque eu ainda tô no ar, né? Eu olho algumas cenas e falo, gente, como tava bonita. Porque essa é a pele muda, né? Muda a pele, muda a cabelo. É. E dá um brilho. Dá um brilho no olhar diferente. A sua aparência física. Como que você é com beleza, assim? Você leva na boa? Eu sou tranquila, assim. Eu me cuido do básico necessário. Sem nóia. Uma pessoa sem nóia zero, tipo, uma biotologista, ela me dá assim, ah, você precisa passar. Eu falo, um creme. Amor é um pra vida. Porque assim, se me dá três, já não faço mais. E a parte do corpo, gosto, que você mais gosta e menos gosta? Ah, eu gosto dos meus olhos. Como não, né? Eu gosto dos meus seios. Quer dizer, não nesse momento. Eles viraram uma coisa grande. Mas eu gostava deles. Eles eram grandes. O que eu não gosto? Não gosto do meu bombom. Eu acho que ele podia ser um pouco mais empinado. Eu acho que ele foi um pouco pra baixo. Gente, mulheres. Mulheres. A gente sempre vai achar um defeito em alguma coisa. Um, dois, três, um monte. E me fala uma coisa agora. Milena por Milena. Você, como você se define? É, sou parceira. Sou uma pessoa legal, assim. Mas eu sou meio chata, às vezes. Eu não sou uma pessoa difícil de se lidar, eu acho. Não, não é. Tem que respeitar os seus momentos. É, eu me respeito bastante. É isso. E eu acho que a maturidade tá me ensinando isso cada vez mais. Assim, eu tô aprendendo a ficar mais de boca fechada. Porque antigamente eu falava muito. É, você sempre foi linguarosa. É. Sua língua era lá. Mas eu tô mais comportada. Não tô? Tá mais? Não tô? Ó, psst. É, tô mais isoladinha. Tô mais na minha. É, porque a Milena sempre foi assim. Pensei e falei. Sem filtro, zero filtro. Isso já me trouxe problema. E me fala uma coisa. O JP veio pra ti? Me fazer uma mulher mais completa. Certeza. E fazer a gente ser mais feliz lá em casa. É, pra aumentar o amor. Eu fiquei muito feliz. Tô bujada? Acabou. Eu ficarei aqui mais algumas horas. Eu também. Eu também fiquei umas horas batendo papas. Muito obrigada, Fica. Que você veio aqui no nosso canal. Você foi muito pedida pelas pessoas. Então, depois vamos fazer um vídeo cozinha. Depois vamos fazer umas papinhas pra criança. A gente vai fazer mais vídeos juntas. Quero vir mais aqui. E olha, que JP venha com muita salinha, gente. Aumentar a luz, que traga mais amor e realização pra você. Também. E daqui a pouco ele tá lá com o menino que eu adoro. Já, já. Veja a hora de colocar esses três pra brincar. E conta comigo sempre. Te amo. Sempre. Te amo muito, tá? Como sempre, eu esqueço de falar pra vocês darem like, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Mas, eu estou aqui pedindo pra vocês fazerem esse canal do canal. Divulga esse negócio. Dá like, compartilha, tá bom? E ó, um beijo e até semana que vem. Tchau, gente.